Atenção, começa a contagem regressiva para a Jornada Mundial do Rio de Janeiro. Falta exatamente um mês para este grande encontro. E o JMJ de hoje já está no ar para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude do Brasil. Com o dia chegando no início da JMJ, os jovens buscam se preparar espiritualmente na sua animação e em momentos de confraternização com outros jovens. Veja um exemplo de como você pode se preparar para a Jornada. Nas camisas, o endereço do ponto de encontro dos jovens do mundo inteiro, JMJ Rio 2013. Nos pés, a habilidade para fazer bonito durante o encontro e mostrar a força da juventude católica. Eu acredito na juventude, no frio do seu amor e na força da sua missão. Passos e músicas ensaiados e o coração batendo mais forte. Imagina só eu vendo assim, sabe, o nosso pastor. Nossa, olha, nossa, só de pensar assim já dá uma emoção tão grande. Eu não vejo a hora de chegar, não vejo a hora. E esses jovens da diocese florena se decidiram reunir para responder a um apelo do Papa. Se preparar espiritualmente para que a Jornada Mundial da Juventude seja um sinal de fé para o mundo. Para ajudá-los neste caminho de preparação para a JMJ, Padre Roger, um dos pregadores do encontro, lembrou que existe dentro do jovem uma força de transformação. E que hoje, como o Papa pediu, a juventude precisa ser ousada na fé. E aí o Francisco diz, não perdeu a coragem de esperar, de desejar grandes coisas. Diga para o seu irmão, não perca, meu irmão, a coragem de desejar grandes coisas. Para finalizar o encontro, o Padre Alessandro Chagas, da diocese de Lorena, deixou a ordem. Jesus diz assim, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Olha que palavra forte de nosso Senhor para nós. Jesus não está pedindo, Jesus não está mendigando, Jesus não está suplicando, Ele está ordenando. Levanta-te. Um dia para dançar, rezar e, é claro, espalhar a alegria própria da juventude. Apenas uma prévia do que se espera viver durante a JMJ. Isso aqui mostra um pouco do que vai ser a jornada, né? É alegria, é oração, é diversão, é Deus, é muito legal, muito divertido. A cidade de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, divulga detalhes sobre a visita do Papa Francisco em julho. Eles calculam que mais de 200 mil pessoas visitarão a cidade neste período. Papa Francisco deve chegar à Aparecida às nove e meia da manhã do dia 24 de julho. A bordo do Papa Móvel, o Santo Padre vai percorrer a área externa do santuário, na Praça Norte, saudando os fiéis. São esperados mais de 250 mil. Depois, no interior da Basílica, um momento especial. Antes de celebrar a missa, o Papa Francisco vai passar por essa capela, chamada de Capela dos Apóstolos, que pouca gente conhece. Um espaço reservado, que proporciona um encontro ainda mais próximo à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui, o Santo Padre vai poder experimentar a mesma sensação que emociona tantos fiéis. A imagem original da santa, exposta no santuário, se voltará para o interior da capela, que fica localizada atrás do nicho, onde estará o Papa. Ele quer ainda, no início desse seu pontificado, dessa sua missão tão difícil em favor da igreja e da humanidade, ele quer certamente ter assim, contar com uma proteção especial de Nossa Senhora. Nas paredes da capela, pinturas do artista sacro Cláudio Pastro. O altar, em mármore, foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Daqui, Francisco se arruma para presidir a missa, que ainda não foi definida, se vai acontecer dentro ou fora da Basílica. Quanto mais romeiros puderem ver, participar da celebração, estar vendo, digamos assim, o Papa pessoalmente na celebração, claro que tanto melhora. Mas isso é uma decisão que não cabe a nós, cabe ao Santo Padre. Caso a missa seja dentro do santuário, os romeiros precisarão passar por detector de metais. Telões serão colocados do lado de fora. Terminando a celebração, o Santo Padre retorna ao Papa Móvel, percorrendo as principais ruas de Aparecida, até o Seminário Bom Jesus. As lombadas existentes no trajeto vão ser retiradas por medida de segurança. O percurso deve levar 45 minutos. Depende muito, né? O Santo Padre, ele gosta de estar muito próximo do povo. Então, não sabemos se ele vai pedir para parar o Papa Móvel, vai fazer alguma celebração, vai descer o Papa Móvel. Não é possível legislar sobre exceções. Por volta das quatro da tarde, o Papa segue viagem para o Rio de Janeiro com uma lembrança da terra da Padroeira. Uma imagem em madeira de Nossa Senhora Aparecida. Aqueles que gostam de viver uma aventura poderão participar durante a Jornada Mundial da Juventude de trilhas por pontos turísticos da cidade maravilhosa. E assim, conhecer um pouco da beleza desta cidade. Que tal viver momentos de aventura e fé cercado de paisagens de tirar o fôlego? Na Jornada Mundial da Juventude, isso será possível. Sete trilhas ecológicas vão ficar à disposição dos peregrinos que gostam de superar desafios. A atividade será comandada pelos escoteiros e os bandeirantes do Brasil. A gente tem um receptivo em cada trilha para orientar todos os peregrinos que vão vir fazer as trilhas. E também tem o pessoal que vai levar, vai subir, vai explicar como é o convívio com a natureza, como é a melhor forma de fazer uma trilha, como está em comunhão com Deus nesses momentos. Não só juntar a parte técnica, que a gente tem um conhecimento grande, mas também a parte espiritual importante. O Morro da Urca, a Pedra Bonita e a Floresta da Tijuca estão na programação e poderão ser explorados. Outra atração será a Ilha da Boa Viagem, em Niterói, local restrito aos escoteiros. Normalmente ela só é aberta uma vez por mês, por uma missa que os escoteiros organizam. Então os peregrinos vão poder visitar durante essa semana. As trilhas escolhidas são consideradas leves, caminhadas de 30 a 40 minutos. Locais especiais da cidade que vão oferecer aos peregrinos uma experiência única com o Deus Criador. A gente evitou trilhas que precisassem escalar, que fossem escorregadias, justamente para o peregrino estar podendo participar e a gente estar podendo parar, poder fazer momentos de reflexões, orações também durante a trilha. Durante o trajeto, além de contemplar a obra de Deus, os peregrinos terão a oportunidade de participar de muitos momentos de oração. Além da jornada ser um momento único, o Rio de Janeiro é um lugar único. Então como ele oferece tantos lugares naturais para a gente estar vendo, não pode perder essa oportunidade. E eu acho que é mais um jeito de lembrar da nossa comunhão com Deus, é estando na natureza, que é a criação maior dele. Além de organizar as trilhas, escoteiros e bandeirantes vão participar de outros momentos da jornada, como uma missa celebrada por Dom Mário Aurélio Poli, arcebispo de Buenos Aires e capelão dos escoteiros na Argentina. Uma missa especial para a gente, para os nossos movimentos, para que a gente possa melhorar a nossa espiritualidade, tanto aqui do Rio e os escoteiros que vão vir de fora. A adepta das práticas de aventura, a estudante Cristiane, prometeu incentivar os amigos a participar das trilhas na jornada. E se o cansaço atrapalhar, ela tem a fórmula para que todos cheguem até o fim. Falo, galera, vamos que quando a gente chega lá em cima, você vai ver que vale a pena, vale a pena todo o esforço, quando a gente contempla aquela beleza que é o Rio de Janeiro. Bem, galera, lembre que o JMJ de hoje está chegando ao final. Lembre que você pode ajudar a fazer nosso programa dando sugestões de matérias e contando o que seu grupo está fazendo para estar presente na JMJ Rio 2013. É muito fácil, é só enviar um e-mail para nós. E se você quer rever nosso programa, entre no portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui!